Agora nós vamos verificar se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas. Vamos pegar, por exemplo, isto aqui, só que agora vamos colocar uma outra fórmula aqui. Então vejam, tem duas fórmulas do lado esquerdo e uma fórmula do lado direito. Então é isso que eu chamo de um conjunto de fórmulas. Podem ser duas, podem ser três, podem ser dez, mas a forma de descobrir é bem parecida. Eu vou lá, pego, deixa eu copiar aqui, vou copiar tudo, colar aqui, porque aqui eu tenho que trocar. P implica, é assim, o E tem que ser o E comercial, aqui eu não tenho esse símbolo, então eu coloco uma vírgula. A implicação também troca e a negação tem que ser esse aqui. Então agora eu tenho as três fórmulas que estão lá, eu chamo isso aqui de sequente, não sequente, então essas aqui são as duas premissas, essa aqui é a conclusão. Eu quero saber se semanticamente a partir dessas premissas eu chego nessa conclusão. Gero a tabela verdade. Aí o que é que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar todas as linhas em que as duas fórmulas da esquerda são verdadeiras. Então, por exemplo, essa aqui, verdadeiro, falso, ignoro. Verdadeiro, falso, ignoro. Falso, falso, ignoro. Falso, falso, ignoro. Verdadeiro, verdadeiro? Opa, essa que eu vou olhar. Essa aqui é que vai me responder se é consequência lógica. Aí eu vejo que o lado direito, isto é, a fórmula que seria a conclusão, ela não é verdadeira, é falsa. Então, portanto, não é consequência lógica. Posso escrever que não é consequência lógica. Por quê? Porque tem pelo menos uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Qual seria um exemplo de consequência lógica, que daria consequência lógica? Vamos ver esse caso aqui. Vamos colocar aqui, P, vírgula. Veja, agora eu tenho três fórmulas do lado esquerdo, uma fórmula do lado direito. Não tem essa vírgula aqui. P, P implica Q, quem implica R? R. Vamos lá para o gerador da tabela verdade. P, vírgula. P implica Q, vírgula. Q implica R, vírgula R. Gera a tabela verdade. Agora, essa tabela verdade é um pouquinho... Deixa eu aumentar aqui a tela. É um pouquinho maior, porque eu tenho três átomos, P, Q e R. 2 elevado a 3 dá 8, são oito linhas que a tabela verdade tem. Eu só preciso me preocupar com as linhas em que as três fórmulas da esquerda são verdadeiras. Essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é. Essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é, só essa aqui. Opa, as três são verdadeiras, jóia. E a fórmula do lado direito também é verdadeira. Portanto, posso dizer que é consequência lógica. Então, este sequente aqui é consequência lógica. E vale a mesma coisa que a gente viu no anterior. Se por acaso, por exemplo, eu tivesse aqui o caso que... Vamos dizer que eu tivesse aqui o não P. Se não tivesse nenhuma linha que todos... Ah, não, mas nesse caso aqui, deu. Se não tivesse nenhuma linha que os três fossem verdadeiros, não seria consequência lógica. Ou, desculpe, seria consequência lógica. Nesse caso aqui, olha, esses três são verdadeiros, isso aqui é falso, eu já sei que não é consequência lógica. Então, é isso que a gente pode fazer para descobrir se o consequente é consequência lógica.